Salve, salve produtor! Seja bem-vindo a mais um tutorial da PME Experts. Eu sou Eduard Juliato e hoje você vai aprender sobre o processo completo de sound design para criar timbres excelentes em qualquer gênero que você produz, tá bom? O que eu vou te ensinar aqui vem de feedbacks que eu tenho dado na minha comunidade PME Academy. A gente tem uma comunidade dos alunos lá no Discord e o que eu mais tenho visto é... Sente que não evolui, que não se transforma, que tem aquela cara de sample, aquela cara de preset. E eu sou muito fã de samples e presets, eu acho que a gente tem que utilizar, mas tem que saber utilizar. E para isso, a gente precisa conhecer o que eu vou te ensinar nesta aula aqui, que são vários passos para um sound design consistente, um sound design de elite, tá? Então vamos lá. A primeira coisa, que já é diferente do que eu fazia há muito tempo, desde muito tempo, e eu aprendi isso recentemente, eu tive esse insight assistindo um vídeo aqui no YouTube, é começar a síntese, começar o seu processo de sound design com o delay e o reverb, antes de mais nada. E isso faz total sentido, porque quando você coloca o delay e o reverb em algo que já existe, que já está pronto, fica muito mais difícil, fica muito mais sujo, tende a não se encaixar tão bem. Então quando eu defino primeiro o meu echo, o meu delay, e depois eu vou criar o timbre, faz muito mais sentido. Faça isso e você vai curtir. Então esse é o primeiro passo, tá? Eu tenho aqui um midi, então eu já setei o meu delayzinho aqui, mas eu tenho um midi aqui. Beleza? Tem um kick bass. Serve para qualquer estilo de música isso, tá? So, let's go. Então a primeira coisa, a gente vai colocar um delay aqui. Já ficou legal, né? Como que eu gosto de setar o delay? Primeira coisa, eu vou colocar o at no máximo, para eu ouvir só o delay. E aí eu vou trabalhar isso aqui, ó. Eu vou configurar o tempo, tá? Eu gosto muito de dotted, que é nota pontuada, e a gente pode fazer uma leve diferenciação aqui, para ficar mais esquisito ainda. E aí a gente arruma o feedback. Já está em ping-pong aqui. Depois disso eu vou filtrar esse delay, eu vou habilitar aqui o filtro. Ele vai estar... É... Eu não sei se ele já aparece esse filtro logo de cara aqui. Creio que não. Ele é assim. Aí você vai clicar aqui e vai aparecer esse filtro. Você pode equalizar. Um pouquinho de ressonância. A gente pode fazer um pouco de modulações também. Interessante. O meu character. Pode colocar um pouco de um obo. Um pouco de noise. Beleza. Achou? Volta. Ó. Temos aí um delayzão legal. E aí eu vou colocar o reverb. O reverb é a mesma coisa. Vou colocar... Opa. Vou colocar aqui no máximo o add. Esse aqui é o Hybrid Reverb. Ele é um híbrido entre reverb de convolução e o reverb algoritmo, que é aquele digital. Primeira coisa, eu vou escolher aqui a minha convolução, né? Que é um reverb que tem um input response que foi gravado em algum ambiente real. A gente pode pegar vários aqui. Real places. Vamos ver o que a gente tem de real places. Vamos ver aqui. Legal esse. Pode deixar mais curtinho. Aqui é do algoritmo. Beleza. Agora a gente vai fazer um blend. Vamos ver o algoritmo. Vamos ver o algoritmo. Aqui no modo limpinho. Vintage Stereo Colocar um EQ agora Tirando graves e super agudos E agora a gente vai para o passo 2 Que é a síntese Agora vamos para o Serum Qualquer VST que você quiser Geralmente a gente vai ter Dois osciladores No oscilador 1 é bom que a gente tenha Um som Que vai ser a Fundação do timbre É interessante que ele seja mais mono Para ele dar essa solidez para o timbre No oscilador 2 a gente pode ter algo mais estético Então a primeira coisa É a criação desse timbre Só que eu não consigo criar o timbre Sem pensar muito no filtro Então eu já vou colocar um filtro aqui Colocar ele para filtrar todo mundo Oscilador 1 Vamos deixar na sua Wave No oscilador 2 A gente pode pegar Uma onda mais digital Uma coisa mais De repente já Abrindo o Detune Esse primeiro Deixar a randomização Zerada Dá uma desafinada Deixar a randomização Deixar a randomização Deixar a randomização Tratando a randomização Ó! Achamos o timbre? Então, agora a gente vai começar o processo de modulação. Que é a próxima fase dentro da síntese. A primeira coisa que a gente vai modular é a amplitude. Como o volume do meu sinal vai se comportar ao longo do tempo. Aqui já é o envelope 1. Então, vamos trabalhar esse envelope. Esse é um passo importantíssimo. O release é muito importante, tá? É aqui que diferencia os homens dos meninos na síntese, tá? Aqui agora eu vou modular o meu filtro. Vou pegar um outro envelope. Deixar esse ataque zerado. Vamos pegar esse bonitão. Então, eu vou colocar aqui no filtro. Pra modular o filtro. E aí Legenda Adriana Zanotto Vou ver se tem outra mais legal Escolhi essa aqui Beleza Agora a gente começa a modulação com os LFOs Agora a gente pode criar movimento Porque isso aqui está chato Então eu vou colocar a primeira coisa Um LFO modulando o envelope Para ele abrir um pouco Assim de repente Vamos colocar Eu posso escolher Uma coisa meio assim Não, mas eu não queria steps Talvez assim Colocar aqui no ataque Do filtro Do envelope do filtro No, mas eu vou codper Dono antes Então eu vou pegar E aí Não é muito legal Eu vou pegar Eu vou pegar Pegar esse mesmo e colocar aqui. Pegar e colocar no release um pouco também. No release do envelope de amplitude também e no ataque. Posso pegar um outro envelope e deixar 4 bar. Se inscreva no canal. Vamos ver com o kick. Agora eu posso escolher outra onda aqui. Se inscreva no canal. E agora eu vou procurar ondas melhores aqui. Beleza. Achei duas ondas legais aqui. Essa aqui. E essa aqui. Coloquei o elefone aqui. Uma outra modulação que a gente pode usar. Que é específico do Serum. É o Chaos. Vou pegar o Chaos aqui e colocar em Mono. 100.8 B. PM Sync. Colocar aqui 1 para 16. E agora eu vou colocar aqui clicando com o botão direito. Chaos One. Ele vai tocar aleatório. Ele vai tocar aleatório, né? E agora eu vou colocar aqui. E agora eu vou colocar em Mono e colocar aqui. Eu posso colocar os Warp Modes aqui, que são uma espécie de modulação também. Pegar a do sub e transformar Utilizar essa onda sine Pra fazer um FM nessa onda aqui Só um pouquinho Posso pegar esse elefo Colocar aqui também E colocar ele aqui também Ah, já tá Colocar um noizezinho aqui Ó Então fizemos modulações Modulações das modulações Agora eu vou colocar uma distorção aqui Vou pegar uma Dá um sample Vou colocar o Chaos também Mas só um pouquinho Então eu tenho que vir aqui na Matrix Pegar essa modulação aqui que é o Chaos E voltar pra deixar só um pouquinho Se não ele vai jogar até Até aqui no final Fazer Vou colocar o Chaos aqui no Frequency Também Vamos ver o que que dá Vou pegar um outro elefo Segurando o Shift Vou fazer uns steps Assim Vou colocar um bar Vou colocar aqui no Depth E no Rate também E no Mix E no Mix Colocar o delay antes de todo mundo Pra pegar a distorção no delay também Um pouquinho de Hyper Dimension E aí a gente pode colocar a compressão Saturação Colocar Vou colocar esse Heat Wave aqui Vou dar uma clipada no sinal Aumentar o Input Diminuir o Output Uma coisa que a gente pode fazer também Pegar esses dois aqui Fazer um Ctrl G Fazer um grupo aqui Para que Aqui é o sinal todo Eu vou criar uma outra Um outro Chain Sinal seco Sinal com efeitos Então aqui é só efeitos Então aqui é só efeitos Agora eu coloco tudo no máximo aqui Aqui o Dry Wedge Vou zerar o volume desse E eu vou dosar o efeito O que é isso e feita melhor não agora aqui no final dessa cadeia eu posso colocar um compressor com um sidechain pra ele mesmo, o synth pre-fx ele vai tirar o efeito da frente do sinal puro não 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 é o não 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 a gente vai fazer inúmeras modulações para esse negócio ficar mais legal vamos trabalhar o filtro cutoff modular o cutoff também vamos fazer modulações das modulações modulações diversas depois a gente vai incrementar tudo isso com efeitos saturação, distorção flanger, phaser, compressão e aí a gente chega num timbrão magnífico como esse aqui sem efeito já não tá ruim com os efeitos mudei o midi também acho que eu esqueci de falar mas aí cara isso é um synth que evolui então é isso rapaziada espero que vocês tenham curtido esse vídeo se você quiser aprender mais sobre produção de música eletrônica eu recomendo que você conheça o PME Academy lá é a nossa formação completa e lá você vai encontrar mais de 50 cursos de produção muitos cursos de sound design curso de psytrance, curso de tecno, curso de tech house curso de melodic house, melodic tecno, prog house, afro house tudo o que você precisa tá dentro do Academy tamo junto eu te vejo no próximo vídeo tchau tchau